em todas as verbas e não somente em séries e décimos. No mais, era o que eu tinha para falar, muito obrigada. Muito bem, doutora. Com a palavra, juiz Reginaldo, relator. Senhor presidente, a matéria aqui é muito recorrente nesta Corte, temos julgados em todas as sessões aqui da forma recursal, e aqui eu vejo que a autora está coberta de razão, mas o recurso interposto é único, foi do município. Eu estou mantendo a sentença pelos próprios termos, porque não há como atender a sua pretensão em face do conformismo que ela teve ao receber a sentença, que agora ela se insurge em sustentação oral. Nesses termos, estou mantendo a sentença pelos próprios fundamentos, mas já reconhecemos aqui, em processos anteriores, que essa verba tem efeitos, a alteração tem efeitos sobre o piso e, notadamente, aquelas verbas de caráter único que não são indenizatórias. Isso a Tom já reconheceu a sociedade aqui, mas ela não recorreu. Ela ficou satisfeita com a sentença de primeiro lugar. Por isso, estou mantendo. Pois é, mas como é que o juiz faz isso, rapaz? Tem os reflexos todos em percentuais lá, que subiu. E aí nós vamos ter o... Eu acho que essa correção é erro material, viu? Esse detalhe aí. Eu não posso estender, porque não é filosofia, porque é um reconhecimento direito de retroativos, de verbas a serem cedidas. A autora, embora vindo aqui a esta corte dizer tal fato, quedou-se inértil, não trouxe nenhum recurso, ou seja, para ela transitou em julgado essa decisão. Então, tudo bem. Diz respeito aos retroativos, né? E hoje está sendo pago? Você vai mandar implementar ou não? Já, sim, claro. Tem que mandar implementar imediatamente. Inclusive, nesse ponto, o recurso foi recebido com efeito apenas devoluntivo, já poderia estar em cumprimento de sentença. Não, mas eu só faço essa observação para que o comando aí do acordo seja para implementar e incidir sobretudo. O comando... Não vamos criar o... O juiz não pode. Nós podemos estabelecer essa limitação assim, a gente não. Entendeu? Porque foi um erro material da sentença, com certeza. Chegou lá e escreveu, ah, reflexo sobre 13ª e férias. Mas isso repercute em tudo. Tudo bem que a condenação nós vamos alterar, mas a implementação deve ser obedecida o que consta da lei. A sentença do juiz não pode projetar para o futuro esse equívoco. Entendeu? Como ela incide sobre o vencimento, né? E todas as verbas a ele referidas, elas terão alteradas? Eu poder, essa turma, entender que é um erro material aqui, corrigível. Exato. Eu assim procederei na súmula, entendendo que deve ser, em relação a todas as verbas, cujo salário base aqui é operado e influenciado. É, porque não faz sentido. Manda pagar e depois o cara vem... O juiz vem e limita? Não, só sobre isso e aquilo? Eu não sei se vai constituir, porque nós estamos tratando sobre retroativos. Mas aí, os retroativos, eu sou obrigado a... Eu até concordo, porque não houve recurso da parte. Mas a implementação... A implementação não é o caso. O vergastro da advogada aqui, em sustentação, é referente à incidência, né? Exatamente do que diz respeito ao retroativo. Eu sei, mas... Daqui para frente, tudo vai contar. Com a implementação, tudo contará. Mas... Não, mas aí... Aí, que seja mencionado isso, então, não acordo. Porque, senão, vai chegar outro e falar não, eu vou pagar adicional de insalubridade, adicional de qualquer coisa, que são em percentuais, eu vou pagar sobre o que eu acho que eu tenho que pagar. Não, é capaz do município. A sentença está clara nesse sentido. O que precisava estar mais aqui é que os retroativos, ele circunscreveu a dizer que seria devido, em razão de férias, dessas seus salários. Só isso. Então, é aqui que não tem como que os retroativos estão julgados. Então, nesse sentido, eu acompanho a vossa excelência. Certo? Juiz Alaíde. Acompanho o relator. Muito bem. Então, recurso conhecido e não provido sentença mantida. Honorário, isso aí, excelência. 10% sobre o valor da condenação. 10% sobre o valor da condenação. Muito obrigado, doutor Elisete, pela participação. Então, bom dia. Bom dia. Prossiga, bom dia. Doutor, vai chamar os processos do doutor Reginaldo para... Isso. Os que estão na sustentação oral. Não, ele não vai... Ah, sim. Vai estender o julgamento aos demais. Os processos 28, 29, doutor Reginaldo? O 28, 29, 30, 31. O 31, deixa eu ver... O 40 já foi julgado. E o 41. Porque os demais têm sentença diversa. Vou fazer o pregão, doutor. Ok. Pois não, Abôs? O número 28 da pauta. Processo 51, 507, 2019. Origem, segundo o Juizado Especial de Fazenda Pública. Recorrente, Município de Macapá. Procuradoria do Município. Recorrido, Antônio Tomás Brito. Advogado, Márcia Oliveira de Andrade. Juiz relator, Reginaldo Drade. Número 29 da pauta. Processo 57, 626, 2019. Segundo o Juizado Especial de Fazenda Pública. Recorrente, Município de Macapá. Procuradoria do Município. Recorrido, Rosivaldo Ferreira Pantoja. Advogado, Wilk de Jesus Lira. Juiz relator, Reginaldo Andrade. Número 30 da pauta. Processo 685, 2020. Origem, segundo o Juizado Especial de Fazenda Pública. Recorrente, Município de Macapá. Procuradoria do Município. Recorrido, Célia Maria Cordeiro da Silva. Advogado, Antônio César da Silva Martins. Juiz relator, Reginaldo Andrade. Número 31 da pauta. Processo 51, 785, 2019. Origem, segundo o Juizado Especial de Fazenda Pública. Recorrente, Município de Macapá. Procuradoria do Município. Recorrido, César Augusto Facundes da Silva. Advogado, Antônio César da Silva Martins. Juiz relator, Reginaldo Andrade. E o número 41 da pauta. Processo 50, 204, 2019. Origem, segundo o Juizado Especial de Fazenda Pública. Recorrente, Município de Macapá. Procuradoria do Município. Recorrido, Dinalvo Neves Ferreira. Advogado, Antônio César da Silva Martins. Juiz relator, Reginaldo Andrade. É, some também o 34, o 35, 36 e 37. 35, 36 e 37. Número 34 da pauta. Processo 47, 731, 2019. Origem, segundo o Juizado Especial de Fazenda Pública. Recorrente, Município de Macapá. Procuradoria do Município. Recorrido, Renata Patrícia C. da Silva. Advogado, Lúdia Bernardo Madeira Barros Alcorforado. Juiz relator, Reginaldo Andrade. Número 35 da pauta. Processo 6413, 2020. Origem, primeiro o Juizado Especial de Fazenda Pública. Recorrente, Município de Macapá. Procuradoria do Município. Recorrido, Tiziane Valéria Barbosa de Souza. Advogado, Lúdia Bernardo Madeira. Número 36 da pauta. Processo 3032, 2020. Origem, segundo o Juizado Especial de Fazenda Pública. Recorrente, Município de Macapá. Procuradoria do Município. Recorrido, Maria Cristina de Araújo. Advogado, Emerson Alfaia da Silva. Juiz relator, Reginaldo Andrade. Número 37 da pauta. Processo 41-73, 2020. Origem, segundo o Juizado Especial de Fazenda Pública. Recorrente, Município de Macapá. Procuradoria do Município. Recorrido, Rodrigo da Silva Marques. Advogado, Lúdia Bernardo Madeira Barros Alfonforado. Juiz relator, Reginaldo Andrade. Muito bem. Seu presidente, nesses processos aqui chamados a julgamento, todos eles, eu estou mantendo a sentença como proferida. Por tratar essa mesma matéria, são agentes de endemias, que o juiz já julgou procedente da pretensão recorrente. Todos eles são municípios e se insurgem dizendo que não há aplicabilidade dessa lei aos servidores, por serem eles já estatutários. Muito bem. Eu acompanho juiz. Todos eles. Juiz Alainte. De 10% do valor da condenação. Todos iguais, Reginaldo? Sem mediante. Juiz Alainte, todos iguais? Todos iguais. Mesmo matéria. Acompanho. Então tá. Recurso conhecido, não provido, sentença mantida, honorais 10% do seu valor da condenação. Nos termos voto relator. Visão unânime. Prossiga, Abude. O que você achou, Escapilho? Temos um avanço hoje nos processos de Juiz Aginaldo, né? Um milagre hoje. Como eu não tenho processo há mais de três anos acumulados, eu agora dá pra escolher aqui as matérias pra facilitar a vida. É, tá certo. Só que tá registrado isso aqui nos análises da avanagem. Número 33, sustentação oral pelo recorrido, tá, doutor? No processo 110-2020, origem, primeiro Juizado Especial de Fazenda Pública, recorrente, Estado do Amapá, Procuradoria do Estado, recorrido, Estéfano da Silva Santos, advogado, Galeano Sey Neto, juiz relator Reginaldo Andrade, sustentação oral pelo recorrido. Reginaldo, Juiz Reginaldo, qual a palavra? Bom, quando ele repetiu o número pra mim, eu acabei não observando o número. Número 33 da pauta, o processo 110-2020. Ok, muito obrigado. 33 da pauta. Muito bem. Senhor presidente, eminentes advogais, senhor advogado aqui presente, objeto aqui do recurso interposto pelo Estado do Amapá é a sentença de primeiro grau, que julgou procedente em parte a pretensão da autora e reconheceu o direito da reclamante ao auxílio indenizatório de atividade jurídica, denominada gratificação AIAJ, instituído pela Lei Estadual 2318-2019, no percentual de 20% de subsídio do delegado de polícia da classe especial. A sentença também condenou o reclamado Estado do Amapá a fazer implementação desse auxílio, no percentual especificado na linha A deste dispositivo dos vencimentos da autora. Condenou também a obrigação de pagar os valores retroativos do auxílio, com os respectivos reflexos e férias gratificação natalina desde setembro de 2018, até a efetiva implementação, abatidas as parcelas, claro, recebidas e não descontadas sobre a rubrica referenciada. Devolução provisional auxílio indenização de atividade jurídica. Disse o doutor magistrado que o cumprimento desta obrigação de pagar deverá ocorrer após o cumprimento da obrigação de fazer, ou seja, de forma a possibilitar à autora a apresentação de planilhas com todo o retroativo devidamente especificado para o cumprimento de sentença. É desta sentença que recorre aqui o Estado, dizendo que tal lei que instituiu o benefício foi voltada apenas aos servidores estáveis, e que, assim, portanto, que o desconto não é arbitrário e muito menos ilegal, visto que o valor de R$ 4.129,26 não era devido e foi dividido, né? Como tinha pago a ele indevidamente, retirou tal gratificação e mandou ele devolver em 20 parcelas. Pediu, afinal, o conhecimento e o provimento do seu apelo para a reforma da sentença, dizendo julgamento de improcedência. Houve contra-razões da autora, pedindo pelo desprovimento do recurso interposto e, consequente, manutenção da sentença objurgada. Este relatório, senhor presidente. Muito bem, com a palavra, o senhor advogado, pelo trato de cinco minutos. Bom dia. Eu que vou fazer essa sustentação. Muito bem. Cadê você? Aqui, doutora Amanda? Todo mundo me ouvindo direitinho? Muito bem. Todo mundo. Muito bem. Então, bom dia a todos. Qual que é a situação? Como foi relatado já, esse auxílio foi implementado pela Lei 2318, do ano de 2018, mais precisamente no mês de abril. E foi determinada nessa legislação que o auxílio seria apenas para os delegados estáveis. Só que isso fere o princípio da isonomia constitucional, porque no artigo 39, no parágrafo primeiro, fala que a diferenciação remuneratória apenas é justificável diante de diferente natureza, grau de responsabilidade, complexibilidade, requisitos para investidura ou peculiaridades do cargo. Só que no caso em questão, todos são delegados, diferenciando-se apenas por serem estáveis ou não, porém exercem exatamente as mesmas atividades, a mesma carga horária, tudo exatamente igual. E na Lei nº 8.112, no artigo 41, também fala que é assegurada a isonomia para cargos de atribuições iguais ou semelhantes, que é o que nós temos nessa situação. E que, inclusive, foi um artigo copiado pela Lei Estadual 066, de 93. Portanto, essa nova lei de 2018, quando ela faz essa especificação, ela fere não só a Constituição, mas também uma lei anterior do próprio Estado. e acaba dando o ar de que o delegado, que não é estável ainda, tem uma certa inferioridade perante o estável, porque é um auxílio em função da atividade de ser delegado, não em função de tempo, e sim do exercício daquela função. Nessa corte, nós temos já alguns processos julgados em primeiro grau, já transitados em julgado, onde o Estado não recorreu, que são 106, barra 2020, 748, barra 2020, 57.387, barra 2019, 25.18, barra 2020, e também um outro processo julgado por essa corte no dia 22 do 7, que, inclusive, foi de relatoria do senhor Luciano de Assis, que eu vou ler o acorde. Fala assim, A vantagem denominada auxílio idenizatório de atividade jurídica possui natureza pró-per-labórica, sendo devida aos delegados de polícia civil em efetivo exercício do cargo, sejam estáveis ou em estágio probatório. O delegado de polícia civil, o exército possui a mesma atribuição para o serviço de polícia judiciária. Os delegados de polícia em estágio probatório não possuem limitações legais de sua atribuição. O STF decidiu que servidores que ocupam mesmos cargos e mesmas denominação e na mesma estrutura de carreira devem ganhar igualmente, conforme determina o princípio da isonomia que eu mencionei. É isso, então. Então, nós pedimos a manutenção integral da sentença de primeiro grau. Muito bem, doutora. Juiz Aginaldo, qual a palavra? Muito bem. Sr. Presidente, o recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, portanto, deles estou conhecendo para o julgamento por essa corte. Quanto ao mais, o bem lançado acórdão da relatoria de sua excelência é base para, foi um dos últimos precedentes dessa corte, e também o Supremo Tribunal Federal, no RESP, que foi citado, inclusive, pela advogada, mas tem também um julgamento de um adim na relatoria da ministra Carmen Lúcia, que afastou, de uma vez por todas, essa dicotomia que quis o Estado impor a tais servidores. Então, o princípio da isonomia que estava sendo violado aqui, isso não é singular aqui no Estado do Amapá, outros Estados estavam tentando criar essa situação, nesse caso que estou citando aqui do Rio Grande do Norte. Mas o voto de vossa excelência pode ser mais explícito acerca dessa situação. Aplicando, eu estou aqui conhecendo o recurso, negando o provimento para manter a sentença como proferida, que já reconheceu que essa gratificação tem caráter isonômico e não pode afastar aqueles que ainda não são estáveis de percebê-la. Encaminho meu voto também pela condenação e honorados que ficam em 10% do valor da condenação. Acompanho, juiz Alain Ede. Acompanho. Então, tá. Recurso conhecido e não provido, a sentença mantida, portanto, nos termos do voto do relator, decisão unânime, honorários, 10% do valor da condenação. Tem mais alguma, doutora? Presidente? Oi? Pois não? Eu tenho um idêntico aí para chamar, já só para estender a decisão. No mesmo caso, eles recorrem ao Estado. Círculo indenizatório é o princípio de desanomia. Já para a gente... Doutora Amanda também faria a sentença oral? É só isso mesmo. É só isso? Então, tudo bem. Muito obrigado pela participação. Amundi, por favor, chama o processo doutor Escapi só para estender o julgamento. 16 da pauta. Número, doutor? 16 da pauta. Ok. Não, é o número 16, não tem sustentação oral. Ok. Número 16 da pauta. Processo... 37, 65, 2020. Origem, segundo o Juizado Especial de Fazenda Pública. Recorrente Estado do Amapá. Procuradoria do Estado. Recorrido, Vinícius Nunes de Paula. Advogado, Camila de Araújo Moraes. Juiz relator, César Escapim. A mesma matéria proposta aí é o assílio indenizatório, princípio de desanomia. O juiz deferiu o pedido, recorre ao Estado, mas também, conforme já votado anterior, não merece o guarido, estou condenando também 10% do seu valor da condenação. Juiz Reginaldo. Reparto, Sr. Presidente. Também acompanho, então, recurso conhecido, não provido sentença mantida. Honorário 10% do seu valor da condenação. Voltemos à pauta agora, então, com a sustentação oral, abode. Número 17 da pauta, doutor. Muito bem, prossega. Número 17 da pauta, processo 16-677-2019. Origem, sétima vara do Juizado Especial Civil, Unifap. Recorrente, Endil Nubina Trindade Basto. Advogado, Gabriel Felipe Lima e Silva. Recorrido, Maria das Graças Barbosa, SME. Advogado, Iago Magaio Martins da Cruz. Juiz Relator, César Escapim. Sustentação oral pelo recorrente. Aqui, a autora alega que teria feito formalizado um contrato com a reclamada e que, durante a vigência desse contrato, teria recebido, teria sido cancelado de forma unilateral esse contrato com a instituição de ensino e também que teria sido recebido um tratamento hostil pela referida instituição. Mas, em isso, ingressou com a ação posculando os danos morais. O juiz, na sentença, julgou improcedente a reclamação e dela recorre a autora, pedindo que seja conhecido e provido nos termos do pedido inicial. É o braço relatório. Muito bem. O César Escapim tem quem para fazer a sentação oral? Doutor Viagra Magaiba. Gabriel Lima, pelo recorrente. Gabriel Lima. Doutor, dispõe, então, da palavra pelo prazo de cinco minutos. Pois não? Em nome de quem, doutor? Eu, Gabriel Lima, em nome pelo recorrente. Muito bem. Então, prossiga. Excelências. O caso aqui, eu gostaria de destacar que ele se trata de dois pontos principais. Nós não estamos falando de uma quebra de um contrato entre duas pessoas físicas. Aqui, nós temos duas leis em especial que temos que nos atentar a isso. Um é o CDC, o Código de Defesa do Consumidor, onde tem vários princípios ali deles, da impossuficiência, e principalmente da responsabilidade objetiva, onde não se precisa comprovar uma culpa na não prestação do contrato, seja do serviço ou do produto. Nós temos ali a teoria do dano subjetivo, ou seja, ele acontece. Não precisa ser provada má-fé. E a outra aqui, em especial, é que a autora, ela tem um, que criou todo esse engodo, um filho que sofre de transtorno de espectro autista. E nós temos também, que eu usei como base, a Lei 12.765, que ela fala sobre instituição de política nacional de proteção dos direitos de pessoas com transtorno de espectro autista. Então, isso é o que acontece? A autora, que é mãe do espectro autista, ela foi muito destratada, ela foi humilhada, conforme todas as provas que constam nos autos, inclusive com testemunhas, em um áudio em específico, ali entre dois e três minutos, onde a representante da empresa da hora recorrida, ela discute, deixou a recorrente na chuva, não prestou as informações por ela solicitadas, ignorando mesmo, entrando em bate-boca, inclusive, nesse momento, entre dois e três minutos, ela fala, você é muito chata, então, o contrato está cancelado. Veja bem, eu novamente destaco, não é uma quebra contratual entre duas pessoas físicas, é uma representante de uma empresa que está fornecendo um produto ou um serviço, destratando uma consumidora, que ela está protegida pelo Código de Defesa do Consumidor, onde só estava tentando informações que o serviço prestado para o filho dela, que tem um espectro autista, não estava sendo correspondido, tampouco as informações por ela e solicitadas estavam sendo ignoradas, não estava tendo nenhum tipo de prestação. Então, em um dia, no início de 2019, janeiro ou fevereiro, se não me engano, que foi esse episódio, a recorrente, ela foi deixada na chuva, juntamente com o filho dela, por diversas vezes ela foi ignorada e conforme todas as provas escolhidas na instrução, por testemunhas e até pelos áudios que eu destaco nos movimentos de ordem em 36 e 39, elas comprovam tudo o que a autora alega. E diferente do que ocorreu na instrução ali, numa tentativa de defesa, acabou que fechou-se o assunto em debate sobre um banheiro que supostamente não tinha telhado. Só que isso era um dos motivos que corroboraram para toda a situação. Mas o banheiro em questão não é discussão do litígio, e sim um descumprimento por conta do CDC, do Código de Defesa do Consumidor, da representante com a mãe do menino com espectro autista, que tão somente solicitou informações do serviço prestado, e fora ignorado durante todo o tempo, inclusive sendo hostilizada, novamente eu destaco essa parte do áudio, entre dois e três minutos do movimento já citado, por ser muito chato, então o contrato está cancelado. Simplesmente assim, de forma unilateral, não sei explicar qual o motivo desse tipo de hostilidade com a consumidora dela. Então, nesse passo, estou aqui para requerer a reforma da sentença do juiz Zocó, para que se condene em danos morais à recorrente pelo fato corrido e pela quebra do contrato de maneira unilateral, além de toda a humilhação que foi feita contra a recorrente. São os três. Muito bem, doutor. Qual a palavra, então, ao juiz relator? Tem mais ostentação. Tem? Tem. A outra parte. Ah, muito bem. Então, quem? Em nome de quem? Ah, doutor Iago. Iago Magaib. Magaib. Muito bem, doutor. Qual a palavra, então, pelo prazo de cinco minutos, contando? Bom, quero saudar todos em nome do doutor Luciano Apich. Bom dia. Trata-se de uma ação de indenização por danos morais em que a recorrente aduz que a empresa Maria das Graças Barbosa AMER cancelou de forma unilateral o contrato de prestação de serviços. Temos aí dois pontos a gente discutindo. O primeiro ponto que a recorrente aduz é que houve a rescisão unilateral do contrato. Quando, na verdade, não houve essa rescisão de forma unilateral. Tanto é que na contestação que foi juntada aos autos, há uma carta de cancelamento do Educa Mais Brasil em que a recorrente cancelou o serviço dia 9 de maio de 2019. foi a recorrente quem cancelou o contrato e não foi a recorrida. Tá bom? Então, não há de por falar que houve cancelamento unilateral porque a empresa não cancelou. Ou seja, existe um documento acostado aos autos que mostra de maneira positiva que foi a recorrente quem cancelou o contrato e não a recorrida. quanto à negação estrutural da escola que a recorrente cita que a escola funciona de maneira total, também, em contestação, foram juntados todos os alvarás de funcionamento. Alvarás da Prefeitura de Macapá, Corpo de Bombeiro, Vigilância Sanitária. Ou seja, a empresa sempre seguiu todas as diretrizes sanitárias para o funcionamento. Tá bom? cita também na peça recorrente que o juiz Acó deixou de analisar a questão contratual e que, por isso, julgou improcedente a ação quanto à coordenação de danos morais. Ressalto, Excelências, que a recorrente em nenhum momento da ação fez prova do seu direito. Tá bom? E a gente sabe que o Código do Processo Civil aduz que cabe à autora provar que houve dano. E cabe à recorrente provar algum fato impeditivo que, uma prova contrária, que não houve esse dano. E foi isso que a escola fez. Provou que não houve nenhum dano, a criança não sofreu nenhum dano, a criança não frequentava a escola todos os dias, isso tem a comprovação da contestação que foi juntada a frequência escolar da criança, ou seja, como a mãe da criança quer resultado se a criança não ia para a escola. ou seja, todos os dias que a criança ia, quando ia, a criança estudava. E a questão dela ter aspecto autista, o que acontece? A escola dispõe de profissionais para essas crianças. Elas não são colocadas em separado, elas são colocadas todas juntas, numa única sala. Tem outras crianças que têm a mesma acídia, e no pedido final que eu fiz nas contras-razões, eu peço que seja conhecido o recurso da recorrente, mas que quanto ao mérito ele seja julgado improcedente. E peço condenação também ao horário de advogatismo. Esses são os termos. muito bem, com a palavra do relator. Bom, aqui é o seguinte, o princípio aqui do, aqui do, da reclamação é que teria sido cancelada a matrícula aqui de forma unilateral. e é o que não ocorreu nos autores. E a parte autora que solicitou o cancelamento. E, com base nisso, é a parte que postulou, alegando que foi cancelada de forma unilateral, ele postulou danos, alegou danos materiais e morais, mas só postulou danos morais. Alegou que tenha sido destratada pela proprietária da escola. O gizinho por documento que foi a autora quem solicitou o cancelamento. Então, já mudou tudo a mudança dos fatos. E, com relação à alegada ofensa, aqui não ficou provada nos autores. Era uma pequena discussão, talvez lá, por causa do filho dela, que a autista teria sofrido, segundo o narra inicial, uma pequena agressão, menciona também, não tem isso, e que teria coroido esse fato. E, teria dito que foi, que você é muito chata. Teria sido essa palavra que teria sido propalada pela reclamada. Mas, aqui não tem a prova desse dano, não é nos autos aqui. O juiz aqui analisou, bateu, matou, ele mencionou primeiramente o seguinte, o contrato foi cancelado já a pedido da autor. Então, não foi de forma unilateral. e com relação ao dano moral aqui, pelo que consta dos autos, não há prova suficiente aqui para embasar um decreto condenatório, pensa, a honra subjetiva da autora. Então, eu estou conhecendo do recurso aqui, inclusive, aqui o juiz destacou que um dos pedidos aqui que embasa o dano moral é justamente o cancelamento unilateral da matrícula, o que não houve. e com mais de início com o procedente. Com mais de início, eu estou conhecendo o recurso e negando o provimento mantendo aqui a sentença para os seus próprios fundamentos. Honorar 10% do seu valor da causa. Muito bem. Juiz original. Eu me acompanho, senhor presidente. Há um pedido aqui, embora não seja de autoria da altura da causa, é uma comunicação de um programa que ele beneficiava com bolsa e ele realmente declara e certifica que esse autora já declarou que estava a criança matriculada em outra escola da rede pública, embora não tendo mencionado, mas que o contrato já havia uma pretensão de pedir de cancelamento anterior. Então, nesses casos, como essa foi a base da pretensão de reparação, não há o que se falar em pródigo para indenização. Assim, eu acompanho o meu relator. Eu também acompanho, então, o recurso conhecido, não provido de ser de cancelamento antiga, honorário de 10% sobre o valor da causa pelas circunbências. Muito bem, doutores, próximo da pauta agora, chegou a vez do doutor Bremer? Sim, doutor, 19 ou não? Doutor Iago, tem mais algum de interesse para silêncio? Não, também. Muito bem, então, tenha um bom dia, doutor. Obrigado, bom dia a todos, ótima sessão. Obrigado. 19 da pauta é meu, Agude? É, número 19 da pauta, processo 42-537-2019, origem, sétima vara do Juizado Especial Civil Unifap. É o casal onde eles pegam? 19. 19 é Céia. É Céia. Recorrente Céia, Companhia de Eletricidade do Amapá, advogado José Adriano Martins Pereira, recorrido Raquel de Lima Fernandes, advogado Bremen, Plisman Siqueira Nazário, juiz relator Luciano de Assis. Quem recorre aqui é a Céia. Isso. Aqui trata de corte indevido de energia e pedido de danos morais, indenização por danos morais. Segundo consta do processo, o autor, no dia 12 de julho do ano passado, numa sexta-feira, foi surpreendido com o corte de fornecimento de energia na unidade consumidora dele, permanecendo imóvel até o dia 18 de julho sem energia. Sete dias. O juiz ficou procedente em parte do pedido, condenou a réu pagamento de seis mil por danos morais pelo corte indevido da energia do reclamante, dona Raquel. No recurso, ela alegra que não consta dos seus registros o serviço de corte da unidade dela, que não aprova que foi a CEA quem cortou a energia dela, que não houve ordem de corte gerada pela unidade consumidora. Uma testemunha ouvida diz que viu o carro da CEA mexendo no contador. Então, quer que seja julgado, provido o recurso para julgar em procedente de pedido ou reduzida o valor dos danos morais. Contra as razões aqui, a parte vencedora alega o seguinte, a testemunha bárbara, que foi ouvida, diz ter presenciado no carro da CEA. Chegou lá na frente da casa da autônia e promoveu o corte no contador. Inclusive, foi juntada uma fotografia como prova da alegação. Esse aqui é o breve relatório. Doutor Bremen Klinsmann, vossa excelência tem um prazo de cinco minutos para sustentação oral, doutor. À vontade, contando. Bom dia, eminente presidente da turma Recursal, doutor Luciano Assis. Muito bem. Muito relator também e demais jogadores e nobres colegas advogados que estejam presentes na sessão. Bom, a questão aqui, levada à análise de vossas excelências, se trata de um inconformismo da companhia de eletricidade da UAPA hora recorrente quanto à sentença que reconheceu ao pagamento de danos morais pela interrupção, pela suspensão do fornecimento de energia elétrica por uma semana por um ato ilegal e impensado da recorrente. O recorrente no movimento 24 alega dois pontos principais, dois, na verdade, três. Um, de que o conjunto probatório nos autos não demonstra que ela suspendeu o fornecimento da energia elétrica, de que não há ilegalidade pela não interrupção, pela não suspensão da energia elétrica e, por fim, ele pediu a minoração, ou seja, que seja diminuído esses danos morais, porque, em tese, para ele, no entendimento da recorrente, seria desproporcional e desarrazoável. Aqui é uma situação inusitada, Silêncio, constrangedora, causadora de dor, psicológica e que, pelos próprios entendimentos colacionados pela recorrente, entende que é uma situação recorrente mesmo, praticada pela recorrente, Companhia de Letras da Amapá, que aqui é uma situação diferente dos entendimentos colacionados, colacionados. Por quê? Nos entendimentos colacionados pela recorrente, houve interrupção, suspensão, por apenas até 24 horas. Na situação da recorrida, houve interrupção e suspensão da energia elétrica por uma semana, Silêncio, mesmo a recorrida entrando em contato várias vezes com a recorrente e comunicando a situação e solicitando que fosse restabelecido essa suspensão que foi suspendida de forma ilegal. Não se contentando diante da gravidade do fato, a recorrida teve que procurar a sede da Companhia de Letras da Amapá por duas, três vezes para que o serviço voltasse a ser restabelecido. Ora, não há dúvida de que houve interrupção e suspensão pela prova testemunhal e pelas fotografias juntadas nos autos. A prova testemunhal foi contundente afirmar que viu um servidor da Companhia de Eletricidade hora recorrente fazendo o corte, a interrupção no medidor de energia. Ora, Silêncio, com relação a esse corte, não há como dizer que foi terceiros que fez essa interrupção e suspensão. Por quê? Para que haja uma interrupção e suspensão do medidor de energia elétrica, tem que ser por um servidor que detém a chave, até porque o medidor de energia elétrica tem um LAC. Inclusive, essa situação foi bem explorada na fase de instrução pelo juízo a cor. Então, não vejo como dizer que não há elementos probatórios nos autos. Na verdade, pelos elementos, o juiz se convenceu e fundamentou corretamente a sentença. Quanto à ilegalidade, é fato que no momento que ela interrompeu, suspendeu, já há uma ilegalidade pelo fato de que a recorrida estava em dias com suas contas, suas obrigações juntas à companhia de eletricidade. Com relação à proporcionalidade e razoabilidade do dano fixado na C3 de primeiro grau, é patente que foi fixado para cumprir a sua finalidade. Quais são? Hoje, o Instituto do Dano Moral tem três finalidades. Qual é? Compensar, repelir e persuadir que eventual causador de dano não venha a praticar novos atos. Se houver uma minoração neste caso, vai confirmar que a recorrente venha a praticar novamente esses atos. Porque, como próprio relacionado pela recorrente em julgados, há outros atos idênticos que ela praticou de interrupção de energia elétrica pelo prazo de 24 horas. Ou seja, é corriqueira, Silêncios, essas interrupções de forma ilegal. Dessa forma, portanto, não há qualquer reparo a ser feita na sentença. Razão pela qual esta recorrida requer o conhecimento e o recurso seja, no seu mérito, desprovido, improvido, com a aplicação de litigância de má-fé, pois ela sabe que o recurso não tem sustentáculo fático e nem jurídico para que fosse reformada a sentença, que seja condenada também às custas processuais e, por fim, aos honorários circunvenciais no montante de 20%. São os termos em que pede-se que tinha a relatar. Obrigado, Silêncio. Muito bem. O recurso é tempestivo, dele conheço. A situação aqui, senhores juízes, ela me causou uma espécie aqui. Julho, começo do verão, 35 graus, carapanã de todo lado. Sexta-feira houve, então, esse corte abrupto e isso está devidamente comprovado no processo. houve o corte. Testemunha viu que, quando chegou o carro da Serra para efetuar o corte, numa sexta-feira, a consumidora, dona Raquel, da Lidirinho Fernandes, com as contas todas pagas, não houve nenhuma razão para que se efetuasse a suspensão do fornecimento de energia elétrica. Então, veja que aqui nós não estamos tratando de um mal-estar trazido por conta de um erro de conta. Não, foi um erro categórico no sentido de simplesmente suspender o fornecimento. E o detalhe, essa suspensão se prolongou por sete dias. Sete dias com as contas pagas e não houve um gesto humanitário de parte da CEA para reconhecer o erro e procurar minimizar as consequências em tempo exíguo. Não, deixou correr frouxo para que só depois de sete dias, ou seja, na outra sexta-feira, fosse possível o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica. Então, não há que... É uma falha gritante da prestação de serviços. Os prejuízos, como bem acentuado na sentença, embora eles tenham cunho, sejam de natureza material, mas ela não reclamou disso. Mas eu faço questão de frisar que o perecimento dos alimentos, das bebidas, do leite, tudo que tinha na tiradeira estragou. isso aí poderia ser utilizado todos os materiais. Não, ela não quer saber de cobrar essa pouca coisa. Ela está dizendo é o constrangimento de ela perder tudo que ela tinha dentro da tiradeira e ter que arrumar o jeito de... outro jeito de preservar aqueles alimentos que dependem de refrigeração. O juiz ainda aqui ressalta mais um detalhe. Com a suspensão de serviços do fornecimento de energia, ela teve lá também como corolário lógico a suspensão do fornecimento de água. Dependia da bomba para ligar. Então, ela ficou, por conta da falta de energia, ela também ficou sem água. Nós temos precedentes aqui reduzindo, como bem acentuou o doutor Klinsmann, fixando, melhor dizendo, indenizações em patamares mais mais módicos. Mas, como também bem disse ele, se referem a situações que contemplam a suspensão de, no máximo, dois dias. Aqui, nós estamos a tratar de sete dias. Então, como bem acentuou o doutor Klinsmann, quero até dar os parabéns para ele, que fazia tempo e não ouvia, trabalhando assim com essa pujança e com essa dedicação, é que, de fato, se houver uma redução do valor indenizatório fixado aqui, como pretende a recorrente, seria uma forma de estímulo para que, não que venha fazer novos cortes, mas que fique numa zona de conforto para corrigir as suas falhas no tempo que lhe aprovê. Seria assim como se prestigiar o descaso para com o mal-estar causado nos nossos, nos seus consumidores. Então, dessa forma, eu estou aqui encaminhando o meu voto para manter a sentença tal como proferida, como a verba indenizatória fixada em R$ 6 mil, que eu acho satisfatória para atender a finalidade, as finalidades impostas definidas pela doutrina para a indenização por danos morais, como bem destacou o ilustre advogado, e impor a CEA honorários advocatícios aqui no importe de, no percentual de 20% sobre a condenação, em destaque pelo zelo do advogado durante todo o processo. É assim que voto o juiz Alaíde, mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos. Juiz Alaíde? Som na caixa aí, som na caixa. Oi? Sem som. Som na caixa, Alonso. Muito bem. Muito bem. Qual é o valor da energia que ela paga mensal? Ela ficou sete dias sem energia. Eu sei, escutei bem o relato. Eu não tenho aqui, eu não tenho os valores, eu só sei que ela ficou sem energia sete dias e a CERN não foi lá ligar. Ao longo do processo, deixa eu ver aqui. Um pouco estranho ela não reclamar os danos materiais, mas para ser assim, concentrando com o que entende essa turma recrustada a respeito da fixação de danos morais, se existe o pedido para redução, eu vou botar no sentido de reduzir a metade para ficar em três mil reais esses danos morais, senhor presidente. E a CERN continua do mesmo jeito, não é? Muito bem. É até interessante isso, embora isso não esteja discutido, Vossa Excelência já disse que está provado que a CERN cortou, que a gente viu o carro da CERN cortando. A CERN não tem carros para cortar energia elétrica, tem uma empresa terceirizada, contratada, que faz esses cortes. Então, se for aprofundar... Deixa eu explicar, se chegar aquela baratinha aqui da Elinsa e não sei o quê, eu vou dizer assim, o carro da CERN que chegou, porque ela presta serviço para a CERN. Todo mundo conhece aquele carro e aquela turma com aquele bonezinho na cabeça com uma escada que corre rapidinho lá no relógio e tora e não dá tempo nem de pegar pelo pé. É assim que funciona. mas esse serviço de corte, ligação e religação que é feito por essa empresa contratada. Os demais servirem realmente pela CERN. Seria arrematado. Eu exigir que... Considero que esteja aprovado. Só que eu reduzo a condenação pelos danos morais para R$ 3 mil. Muito bem. Juiz Capim. A gente tem fixado aí no caso da CERN de R$ 2 mil, R$ 3 mil. Eu acho R$ 6 mil aí também exagerado por causa, embora foi a semana, mas R$ 3 mil acho que está adequado inclusive quando vem a conta de luz que a gente fixa às vezes 10 vezes o valor da conta. Os nossos precedentes é aquele caso quando dá um barco de 24 horas. É de 24 horas. Aí tem uma semana. Já se for uma semana sem luz, sem água, gente. Na casa do doutor Luciano sem água, sem luz, olha, a coisa não vai ficar feia, viu? Exatamente. Basta qualquer um de nós aqui. Qualquer um de nós é possível isso. Os casos que eu tenho, eu posso dizer porque eu julgo muito o processo da CERN é casos em que há entre até 24 horas e 24 horas. Você então o voto divergente para reduzir para R$ 3 mil também, Capim? Isso. Acompanhe o voto divergente. Então, muito bem. Fazer o que? Recurso, então, conhecido a unanimidade e provido em parte por maioria para reduzir a verba indenizatória de R$ 6 mil para R$ 3 mil. Decisão por maioria seguindo o voto da juíza Alaíde Vogal vencido relator que mantinha a sentença pelos seus próprios termos. Pronto? Doutor Klisman, tem mais algum processo de seu interesse? Tem mais uma, excelência. É? De qual? Da relatoria de quem? Creio que doutor Scarpin. Então, vamos lá. Abude, próximo da pauta? Já, doutor. Só um minutinho. É o número é o número 15 da pauta. Já pode ligar. O que é isso? Já pode ligar. 15 da pauta. Processo 1332-2019. A única de Pedra Branca do Amapari. Recorrente, município de Pedra Branca do Amapari. Recorrido, Caroline Moreira, advogado. Bren Klisman Siqueira Nadalho. Juiz relator César Scarpin. Juiz relator, qual a palavra? Você deu uma reclamação contra o município em que a parte exercia um cargo em comissão, foi exonerada e não teria sido paga as ervas recisórias e saldo e salário. Ingressou com a reclamação, o juiz acolheu o pedido e condenou o município com o pagamento de saldo e salário nas ervas recisórias. Aqui, eu recordo, o município é dizendo que a autora não comprovou o não recebimento dos valores pretendidos. Quer dizer, o município está pedindo aqui no recurso que seja invertido que a autora comprove que não recebeu. Surve. Então, esse é o breve relatório. Muito bem. Prossiga. Tem sustentação? Tem sustentação, Arálder. Desculpe. Doutor Klinsmann, pode prosseguir, por favor. Bom dia, novamente, eminente presidente, doutor Marcosal, doutor relator, íntimos os julgadores e os demais presentes nesta sessão. A questão trazida aqui para análise de vossa excelência se trata de um conformismo do recorrente município de Pedra Branca do Amapari quanto a sentença de primeiro grau proferida pela vara única de Pedra Branca do Amapari que condenou a pagamento de verbas rescisórias e saldo de salário advindo de uma relação de cargo comissionado de assessor de relações institucionais exercida pela recorrente. O recorrente do Movimento 15 de forma genérica alega apenas dois pontos. Um de que a autora em tese não teria logrado êxito em provar esta relação e de que não teria recebido e o outro é a aplicação de um entendimento do STF com relação aos contratos nulos aqueles contratos feitos de forma excepcional e temporária pela administração pública. Pois bem, Silêncio. Pelo contrário, o recorrente não se atentou que a sentença enfatizou que a recorrida logrou êxito em provar o fato constitutivo de seu direito consistente no vínculo estabelecido entre as duas partes por meio de decreto de nomeação e exoneração e ficha financeira. O decreto de nomeação comprova que a requerida foi admitida no cargo comissionado, o desoneração de que a requerida foi desvinculada da administração pública e as fichas financeiras que comprovam os recebimentos. ademais, seria inusitado, Silêncio, encarregar um ônus para a recorrida de provar de que não recebeu. Na verdade, este ônus cabe à recorrente que é o fato constitutivo, é o fato constitutivo, é o fato impeditivo ou modificativo deste direito da autora. Dessa forma, não há o que se modificar nessa sentença. Outro ponto que eu quero destacar é a inaplicabilidade do entendimento trazido na peça do recorrente, que é relativo aos contratos nulos. No caso da recorrente, ela não exerceu contrato de forma excepcional e temporária. Ela exercia cargo comissionado na administração pública de Pedra Branca da Mapari. Exercendo cargo comissionado, há entendimento nisso desta corte de que é admitido o pagamento das verbas recisórias e saldos de salário, que foi o que aconteceu na sentença de primeiro grau, reconhecendo este pagamento e condenando o recorrente a pagar as feridas verbas recisórias e saldos de salário. Portanto, esta recorrida entende que o recurso é meramente protelatório, pois, de forma genérica, alegou que não há elementos probatórios e aplicação de um entendimento que não se aplica ao caso concreto, razão pela qual requer seja conhecido e seja desprovido o presente recurso com a aplicação das custas processuais honorários advocatistas no montante de 20% sobre o proveito econômico. São os termos em que pede se deferimento, seu licencioso. muito bem. Juiz Capim, qual a palavra? Só uma pergunta para o doutor. É Bremen e o Crisman? O Crisman é conhecido e esse Bremen? Quem é? É outro? Também é outro. Era outro jogador. Outro jogador. Só que a forma como está escrito o Tabelião já discutiu muito isso com o doutor. Eu também até chamo de Crisman que na hora que o pai dele foi registrado ele fez uma confusão com as letras com as consoantes lá no cartório e aí virou meio bagunçado o nome. E a outra pergunta é se o doutor faz julho os nomes no futebol. Não joga nada. Não joga. Ele joga os dois lados por isso o Bremen e o Crisman. Mas afora isso aqui realmente aqui trata-se de um cargo em comissão. Então o cargo em comissão é a parte quando o recinto de contato tem direito ao pagamento de salário e verbo ou cisório. Aqui sem maiores delongas o juiz deferiu o pedido e o recurso aqui dizendo que da anulidade da contratação não pode imperar porque é cargo em comissão ao direito à contratação e também aqui que a parte teria que provar e não teria recebido as ervas completamente absurdo. Então aqui sem maiores delongas aqui eu conheço do recurso e nega o provimento mantendo-se a distância pelos próximos momentos aqui eu não na hora de 10% do seu valor da condenação. É como voto. acho que travou a rede de sua excelência. Luciano ele está bonito aí ficou congelado aí está congelou o formato dentro da cabeça não ficou muito direitinho não está aparecendo aquele aquele ministro mesmo ministro que tinha lá do tempo do Fernando Henrique eu esqueci o nome dele agora economista lá né isso exatamente ele parece parece muito sumiu agora daqui a pouco mas olha tem muita gente parecida hoje aqui na secretaria está lá o rômer lá junto com o computador igualzinho lá nós temos um problema com a internet aqui dá muita complicação esses julgamentos essas audiências por causa da da internet a fragilidade dela né o Luciano saiu eu já acompanho vou proferir meu voto acompanho o voto do relator aqui que não há juridicidade alguma nas alegações de recursos pedi para provar fazer prova negativa não é do direito brasileiro então não merece qualquer acolhida as razões representadas eu acompanho você doutor nesse processo não é o Luciano mas ele foi embora a ceia tirou ele de novo ele voltou voltou quanto a ceia a ceia cortou aí a ceia aí voltou caiu caiu a minha internet aqui pessoal como é a ceia que cortou sua rede aí não ei eu digo o seguinte dessa água eu não beberei é não diga assim porque uma hora é essa mas sim é eu acompanho o relator não não eu quero primeiro saber lá o voto dele que eu perdi caiu minha tá mantendo a sentença mantendo a sentença não era 10% só o valor da condenação tá bacana eu também acompanho juiz original também né já acompanhou é um recurso conhecido não provido sentença mantida pelos próprios fundamentos e o nome do jogador alemão é Breinheim tá e eu já falei pro doutor Breinheim isso o outro é mais difícil é e aí é o seguinte ele eu já fiz eu já fiz essa proposta para o o o doutor Klinsmann pra gente corrigir o nome dele tirar esse monte de Y tá e é fácil de escrever o nome do Breinheim vou correr a imagem dele aqui agora ele não é baixinho assim tá ação letra aí com a gente ação letra é B R H B R E eu também não sou alemão mas eu acho que é B agora o Breinheim aqui que ficou difícil levar o doutor ao bailique que lá a gente troca o nome obrigado doutor doutor Klinsmann bom jogador 10% são valores da condenação mantida a sentença ok obrigado doutor obrigado senhores tenho uma ótima sessão obrigado qual é é o número 13 da pauta sustentação oral pela doutora daniele moreira ela se encontra na área sim tá aí não vamos lá ah ok muito bem número 13 da pauta processo 9778 2019 olíde juizado especial civil e criminal recorrente azul linhas aéreas brasileiras s.a. advogada luciana gular penteado recorrido giza veiga chaves e marcílio chaves filho advogado fábio lobato gacia juiz relator césar chapim sustentação oral pela recorrida bom aqui é uma reclamação é postulando aqui danos morais é em razão de uma viagem internacional feita pela via azul eu acho que isso aqui inclusive nós julgamos uma agora semana passada na outra anterior acho que foi a ida agora isso aqui é o retorno de outra empresa mas é também danos morais decorrente de cancelamento de mudança de voo aqui o seguinte a parte alegre que comprou uma passagem originalmente no trecho Orlando Estados Unidos Macapá no dia 28 do setembro de 2019 estava viajando com a família marido e dois filhos chegando no dia do embarque a empresa comunicou e o voo por motivos aqui técnicos que reparam no aeronave teria que adiar a passagem para o dia seguinte dia 29 do setembro realocando ela para uma outra localidade distante 350 quilômetros de Orlando para onde ela teve que se dirigir foi de carro e lá tomando o avião voo para Macapá alega também que esse teria comprado as passagens na milhagem da categoria executiva e que com a mudança do voo não havia mais a disponibilidade da categoria executiva e aí pediu inclusive na inicial a diferença dos pontos da categoria executiva para categoria econômica econômica né é a nova econômica né exatamente aí a juiz aqui após a devida instrução é quando julgou parcialmente procedente o pedido é entendeu aqui que com relação aos pontos aqui ela já houve a redução a própria empresa quando cancelou o povo e realocou ela no dia seguinte já fez a redução do número de pontos e restituiu autora então nesse procedente nesse aspecto e também com os danos morais ela pedia 19, 20 mil e a juíza deferiu parcialmente o valor de 10 mil reais é dessa sentença que recorre a empresa azul alegando que agiu dentro das normas já que houve um problema técnico na aeronave não podia voar naquele dia realocou ela no dia seguinte devolver os pontos a diferença entre o valor contratado já que mudou a categoria clássica e que por si só não houve honra ofensa a honra subjetiva da autora em que pese o aborrecimento sofrido requer aqui conhecimento e provimento para julgar improcedente alegando que não dano moral e no caso de entendimento da venda de dano moral que seja reduzido o valor por base nos critérios da razoabilidade e proporcionalidade esse é o breve relatório muito bem com a palavra então a ilustre advogada pelo prazo de cinco minutos doutora daniele moreira pois não doutora bom dia a todos conforme consta nos autos os autores adquiriram quatro passagens aéreas para a cifra sua família com destino a orlando nos estados unidos na classe executiva através de programas de milhas aéreas e aí aconteceram uma série de fases de prestação de serviço uma série de práticas abusivas que ensejam a condenação por dano moral e manutenção da sentença primeiro o voo foi cancelado unilateralmente no dia no dia marcado para a viagem e foi remarcado também de forma unilateral para menos de 24 horas depois sem o consentimento dos consumidores o que vai violar totalmente a resolução 400 que fala sobre uma antecedência de 72 horas e da participação do consumidor nesse processo porque claro essa remarcação seja não só conveniente para as urnas aéreas mas seja conveniente para os consumidores não fosse isso também foi mudada a classe que antes era executiva foi para a econômica e aí tem um especial prejuízo para os recorridos porque não só essa queda na expectativa de um serviço que não foi emprestado mas porque foi comprovado nos autos através de um laudo médico que o segundo recorrido tem uma patologia nos joelhos foi juntado um laudo médico nesse sentido que por isso ele precisa de um espaço maior entre os assentos que só a classe executiva proporciona além disso foi mudado o aeroporto de partida que antes era em Orlando para uma outra cidade nos Estados Unidos que fica a 4 horas de distância que também causou um prejuízo na defesa a Azul não nega nenhum desses fatos não nega o cancelamento a remarcação e todas essas mudanças apenas diz que há uma excludente de responsabilidade que seria a força maior e para isso ela junta só um documento dizendo que comprovando que houve a manutenção da aeronave no dia do voo mas como bem pontuado pelo juízo de primeiro grau isso não serve como prova inequívoca de que a manutenção foi imprevisível ela precisava ser imprevisível porque não se pode presumir a existência de uma força maior ao que a gente sabe poderia simplesmente manutenção da aeronave no dia da viagem ter sido de uma desorganização da própria companhia e aí em especial a ausência de prova no primeiro grau foi invertido anos da prova então cabia às urinhas aéreas a comprovação de todos os fatos que ela levou na defesa isso não ocorreu quanto ao valor fixado de danos morais é totalmente razoável e proporcional quando a gente pensa em alguns aspectos primeiro deles a magnitude da azul em as aéreas que é um patro notório qualquer valor que seja abaixo desse não vai ter o caráter punitivo pedagógico que a gente espera de dano moral porque não vai influenciar em nada no patrimônio da azul e ainda vai ajudar a perpetuar esse tipo de prática abusiva porque ainda vai ser vantajoso para azul o cometimento dessas pessoas práticas além disso conforme já mencionado anteriormente ficou comprovado que o segundo recorrido tem uma patologia nos joelhos isso foi mencionado na sentença e então a mudança da classe executiva para a econômica não foi só a questão do conforto em relação aos serviços que são que tem maior quantidade de serviços mas também uma questão de saúde e além do mais é que a gente precisa destacar que não houve apenas uma falha na prestação de serviços mas uma cadeia de falha na prestação de serviços primeiro cancelamento do voo sem uma justificativa adequada segundo a remarcação da viagem sem o consentimento dos consumidores num prazo totalmente exíguo de 24 horas quando deveria ser no mínimo de 72 horas com o consentimento dos consumidores e ainda foi mudado o ponto de partida de uma cidade para a outra então é totalmente razoável e proporcional à condenação no valor de 10 mil reais e ela deve ser mantida por isso muito bem já encerrou sim muito bem com a palavra o relator aqui é o seguinte o primeiro sobre o cancelamento aqui foi na verdade foi cancelado foi remarcado na verdade não é isso a viagem estava marcada para o dia 28 e foi alterada para o dia 29 aqui a empresa alega problema técnico embora não tenha aprovado mas deve-se admitir que que haja essa possibilidade da empresa adiar ou em relação ao problema técnico foi adiado para o dia seguinte esses esses três dias de antecedência que foi colocado foi colocado que teria uma viagem para o dia seguinte a autora concordou só que realmente aqui o local era de Orlando foi para uma outra que Fort Lauderdale não sei o que em inglês aqui que eu não sei Lauderdale então foi para uma cidade distante 250 quilômetros então aí teve que se deslocar até lá aqui realmente fica complicado para quem vai para um lugar se fosse eu numa viagem dessas tivesse que me deslocar 350 quilômetros ela foi aqui de carro salvo engano que não fala que teve deslocamento mas não nem postula isso inclusive dando material só o moral é realmente ficaria apavorado um lugar desse né aqui com relação a diferença de milha já foi destacado que foi restituído então foi procedente ao pedido um recurso nesse aspecto aqui também com relação aqui ao fato de que um dos autores aqui não pode de voo viaja assim sempre primeiramente em cadeia executiva sem problema então documento juntado ele está elegível não dá para perceber o que é mas a gente sabe que quem viaja para o exterior quem costuma viajar muito que problemas com voos podem ocorrer então tem que estar meio preparado sempre para algum previsto eu entendo que realmente houve uma eu não digo nem que houve uma falha mas uma alteração aqui substancial no voo na partida na cidade de partida no voo isso aqui fez com que a pessoa tem que deslocar 350 quilômetros no outro país isso é uma família acredito que seja aqui muito complicado né a informação de se a empresa deu fornecer o transporte não não forneceu nada ela só alterou o voo para uma outra cidade ela alega que teve que ir embora não cobre nada não falou em despesas nada não se tem nada disso e que teria fornecido não há informação nenhuma a empresa mesmo admite que realmente houve o cancelamento do dono da cidade por problemas técnicos na aeronave só diz isso e que não teria havido o dano moral eu entendo que nesse caso aqui há um dano moral aqui em razão do deslocamento né a pessoa tem que se colocar num país no estrangeiro não sei se a domina bem a língua não deve dominar porque viaja constantemente se não consta mas não se deve levar isso em consideração você está num país estrangeiro tem que chegar no local recebam um comunicado no dia olha teu voo vai ser não tem pra hoje nós podemos ter relocado no dia seguinte na cidade da cidade x aí você tem que ir pra lá eu entendo como muito difícil isso então entendo aqui como caracterizado esse abalo aqui moral com relação ao valor postula que a Azul inclusive cita pelo fato da pandemia que as empresas aéreas estão em grande dificuldade financeira nós temos aí o caso da Bianca que já quebrou e a TAM também está entrando em pedido de recuperação judicial e alegre da dificuldade financeira que deve-se apreciar a razoabilidade aqueles princípios princípios da proporcionalidade da razoabilidade em que pede a redução do valor aqui o seguinte era o casal e quatro filhos né eu não tenho aqui até até tentei buscar aqui os autos é porque não tem valor essa passagem ela é a gente tomar até por base o valor da compra mas eu acredito que uma passagem dessa daqui pra Orlando é Miami não é isso é Orlando é aqui na Flórida próximo a Miami não é não é uma passagem muito cara né dois mil reais cada um pelo menos então de dois mil reais aí se você manter dez mil de dano moral seria equivalente a uma passagem de mais uma software pra cada um dos autos dos passageiros é haveria aqui um espaço se os colegas aqui nesse caso também o dano moral embora tenha havido deslocamento foi essa intensidade né tão grave entendo que os danos poderiam ter havido aqui deslocamento fosse caso hospedagem mas não há referência nenhuma inclusive a juíza menciona isso na inicial eu tenho eu tenho um fato pitoresco pra assaltar pra levar como referência se você se permitir pode mencionar pode mencionar Cayena ano de dois mil eu estava acompanhado de um colega que não falava francês e ele resolveu ir embora e tomar um avião em Cayena foi até o aeroporto gastou setenta euros pra chegar até o aeroporto quando chegou lá não dominava a língua não conseguiu embarcar voltou gastando mais setenta euros de táxi não conseguiu embarcar passou um apuro danado se viu obrigado a passar mais cinco dias em Cayena por conta disso o senhor lembra dessa pessoa juiz Capim? eu já ouvi comentário já gostei então por aí você vai sentindo a dificuldade de um casal com mais quatro filhos num país de língua estrangeira tendo que se deslocar às pressas de uma cidade de Orlando pra Fort Lauderdale pra chegar lá correr pro aeroporto pra tentar embarcar porque a Azul simplesmente resolveu mudar o dia e o local do embarque sem dar o menor apoio pense sobre isso eu vou manter aqui a sentença isso juiz Arginal eu vou manter a sentença aqui a autora foi muito assim digamos assim em benefício da própria empresa e prejuízo de sua família não cobrou danos materiais foi obrigado a se deslocar pra uma cidade a 350 km certamente pelo que eu vi aqui o documento viu doutor Capim ele tem atestado aqui do problema na patela que não consegue fazer a mobilidade então ele só viaja em cadeiras que possa a perna ficar estendida eu tentei ver o documento mas pra mim ele tava como elegível aqui é uma dificuldade muito grande pra pessoa que viaja com a perna tem que viajar com a perna estendida uma cadeira da classe econômica eu que sou acho que a cadeira foi feita só pra juízes do meu tamanho maior do que eu não consegue viajar então eu vou acompanhar porque a responsabilidade da empresa ela isso é é decorrente do serviço né e ela teria pelo menos que cumprir as disposições legais avisar com 72 horas é comunicar comunicar o o o o tem que ser escolhido pela parte se ela não pudesse ir amanhã como é que ficaria né mesmo assim ele dispensou esses 10 materiais é mais do que é razoável 10 mil reais pra 6 pessoas eu acompanho você em todos os termos 4 pessoas não tem um casal e tem 4 filhos não foram 2 filhos não casal e 2 filhos casal e 2 filhos 4 pessoas eu vou acompanhar até porque eu não me recordo aqui das disposições mas veja só o que que acontece teve todo esse transtorno eu fico admirado de de a empresa aproveitar a situação de pandemia pra invocar razoabilidade deveria haver razoabilidade da empresa lá ao tempo da viagem exato eu posso dizer o seguinte quando há esses transtornos a empresa aérea ela é obrigada a fornecer todos os meios para garantir o mínimo de conforto aos passageiros há registro de pessoas que já tiveram esses problemas outras empresas aéreas providenciam o transporte a acomodação e se a demora for longa ou seja é obrigada a manter permanecer as pessoas num país estrangeiro as empresas aéreas ainda não não só isso ainda é imediatamente ainda é fornecida dinheiro para que elas se sustentem e fiquem lá no relativo conforto não só comida bebida e pouso eu me recordo que certa vez uma das empresas aéreas forneceu como compensação pelo atraso de dois dois dias a mais no país estrangeiro com mil dólares por passageiro por passageiro então você veja bem que houve aí uma equação do ponto de vista econômico para mensurando valores tá então a empresa era proposta o senhor quer viajar para outro destino e de lá até a cidade de Macapá o senhor embarca amanhã nós vamos colocar o senhor no hotel se o senhor aguardar daqui a dois dias tem o seu voo direto e nós indenizamos x reais são essas as opções então eu afasto essa a invocação da pandemia porque invertendo os papéis que a razoabilidade a dignidade fosse tratada no momento em que ocorreu o evento mantenha a sentença também senhor relator então os honorários eu não ouvi os honorários oi ele relatou 10% do valor da condenação 10% você concorda eu já aderi então também vou adir então proclama então o resultado recurso conhecido não provido sentença mantida honorários 10% do valor da condenação só vou corrigir aqui porque nós estamos ao vivo depois não fica o registro errado o nome do jogador alemão até o Google apresentou o nome errado aqui mas o nome dele é Breme quase igual o Brahma é Breme Andréas Breme por isso que o Breme dele saiu com Y é B-R-E-H-M-E só feita essa correção próximo da pauta Bud se ele fosse para o Bairi que já ia registrar com o nome errado de novo lá tem uma cidade chamada Breme é isso doutora é doutora não não é conhecido e demprovido a Bud não é 10% do seu valor da condenação ok já doutor Edinaldo Edinaldo você vai fazer alguma sustentação doutor Edinaldo sim sim processo processo 52495 só um minutinho doutor 5252495 2018 recorrente recorrente José Dias tá é o número 24 da pauta foi a relatoria doutor Luciano 24 da pauta tá vou e a cidade chama-se Bremen viu Capim é Bremen diferente é 24 da pauta processo 52495 2018 origem 5ª vara do Juizado Especial Civil Norte recorrente José Dias de Souza advogado Juan Maciel de Almeida recorrido Aspeb administradora agenciadora de benefícios limitada Icatu advogado Karina Torre Limas e Manuela Mota Moura da Fonte juiz relator Luciano de Assis qual é a ordem dele? qual é a ordem 24 doutor 24 da pauta 24? não 52495 minuto 52495 isso doutor 2018 é muito bem a parte autora José Dias de Souza é isso? é e Catu e agência de benefícios Aspeb muito bem aqui nós temos senhores jogadores uma ação que envolve uma reclamação de indenização securitária e a matéria também discutida envolve a prescrição do direito de ação segundo aqui narra os fados a parte autora pugna pela contraprestação contratual referente ao seguro de vida firmado com a seguradora e Catu utilizando-se da estipulante Aspeb firmaram um contrato seguro às partes com a cobertura por morte de cônjuge no valor de 20 mil alegado lá aí narra o autor que infelizmente a esposa veio a óbito no dia 22 de fevereiro de 2017 ela então por conta disso comunicou sinistro à seguradora e obteve como resposta que a seguradora não iria pagar por falta de documentação hábil para autorizar o pagamento o autor da ação ingressou em juízo em 5 de dezembro de 2018 veja que houve o óbito em fevereiro de 2017 o juiz ex-ofício entendeu que o direito de ação já havia sido afetado pela prescrição cujo prazo é de um ano e tem início na data em que o segurado tem conhecimento inequívoco do sinistro que pode ser suspenso entre a comunicação e a resposta da seguradora quanto ao pagamento da indenização o juiz então aqui entendeu que a comunicação para apresentação de documentos significava que o ápice da recusa e ela tomou como base essa data o juiz para acolher a prescrição de surpresa a parte autora evidentemente não concordou com a sentença que recorre dela e pede para que o juiz a sentença seja caçada e sustenta que o prazo é trienal e não ano e mesmo que fosse de um ano a ação foi proposta a tempo e modo e ela tem o direito a indenização reclamada contra as razões pela manutenção da sentença esse aqui é o breve relatório com a palavra então o ilustre advogado para sustentação não pelo prazo de cinco minutos estão me ouvindo estamos ouvindo perfeitamente bom dia a todos vamos cumprimentar esta coleta da turma aqui a pessoa do senhor presidente doutor Luciano Assis os serventuários os meus colegas advogados aqui presentes essa lença aqui o caso é bem simples o juízo combatido entendeu pela prescrição uma vez e de acordo com o artigo 206 parágrafo 1º preciso tudo acho que preciso que o prazo é de um ano o que na verdade aqui o que estamos o que estamos combatendo é a aplicação no prazo de três anos que no mesmo artigo no parágrafo 3º inciso 9º diz o seguinte em três anos a pretensão do beneficiário contra o segurador e a do terceiro prejudicado no caso de seguro de responsabilidade civil obrigatória portanto excelência data vem em que pese o entendimento do juízo combatido restou equivocada a sentença no qual este recurso aqui está pedindo provimento do do recurso a fim de que seja reformada e aplicado o prazo de três anos e consequentemente julgando procedente dos pedidos veiculados na inicial são os termos excelência muito bem muito bem aqui a situação não envolve tamanho problema mas eu faço um registro é que o juiz conheceu de ofício a a prescrição e o quadro de processo civil estabelece que havendo necessidade de o juiz conhecer de matéria não alegada pelas partes além dessa possibilidade deve ser cientificadas as partes para que se manifeste sobre o tema não constituir uma surpresa esse processo eu me falho agora aqui a dispositivo que trata desse dessa questão me fugiu aqui o número mas o que eu quero dizer é que o processo foi tudo conduzido requisitadas informações e tudo mais mas o juiz chega lá no final e fala não eu acolho a prescrição uma situação bastante inusitada a verdade é que exibida não surpresa exatamente artigo 9 e 10 do código isso artigo 9 é que eu estava lendo outro artigo aqui mas aí o que pois bem em vez de se anular o processo para dar oportunidade para se falar eu já vou conhecer logo na matéria porque ela já está aqui está sendo combatida pelo seu advogado então a surpresa desapareceu desapareceu não ela já provocou o estrago e o levou aqui a a exaurir toda a a matéria sobre a prescrição em grau de recurso então está superado isso por isso que eu não estou proclamando essa essa falha do ilustre juiz sentenciando mas vamos lá o certo é o seguinte o prazo da prescrição é ano né é o artigo 10 que diz isso o prazo é ano no entanto ele sofreu aqui interrupções é pela seguradora que começou a exigir documentos 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 isso porque o beneficiário da indenização securitária vivia em é em regime de união estável com a falecida e por conta disso a seguradora veio e falou o seguinte não eu quero que você prove que você vivia em união estável ele juntou a certidão de nascimento os documentos lá não aceitou ela queria mais documentos mais documentos mais documentos e chegou a um ponto que ela falou assim olha eu te fixo aí um prazo de 60 dias para complementar a documentação senão eu não vou te pagar então essa manifestação da seguradora ela não interrompeu o ciclo de negociação ficou em aberto não houve a recusa formal da seguradora a respeito disso de tal forma que por não ter havido ter sido comunicado sinistro a tempo e modo e não ter havido a recusa formal da seguradora eu estou afastando a hipótese da prescrição mas a seguradora se sustenta no fato de que não pagou porque não havia prova da união estável senhores aqui chega a provocar até um 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 assim não diria um mal estar mas um certo certo constrangimento de examinar argumentos dessa natureza pasmem que quando da contratação do seguro o contratante comunicou os beneficiários do seguro são minha esposa e meus filhos se não me engano apresentou a falecida que Deus a tenha é como sendo uma das beneficiárias na hipótese da morte do autor então desde o início já foi apresentada como esposa ou que nós poderíamos aqui entender que essa relação de não estável não existia não é verdade porque ela já estava sendo declarada e foi admitida como beneficiário do seguro exato era como se eu indicasse que me não não mas não ele passou aqui minguado o período por conta disso ele comunicou o óbito e a e a empresa enrolou um mês dois meses seis meses e até hoje com realidade é fazer o seguro e dificuldade de pagar o prêmio depois exatamente a indenisatão seguritário né seguritário então nesse sentido a lei não bastasse a contratação desde a época e há provas aqui primeiro uma penca de filhos vinda dessa relação nós temos lá filhinhos dessa relação nós temos o cadastro do trabalho do autor aqui que comprova que ela estava que era esposa dele então de fato eu tenho aqui como devidamente comprovada a o óbito afasto a ocorrência da prescrição caracterizada então a relação aqui obrigacional é dever da da seguradora pagar a indenização correspondente só que aqui viu senhor advogado o valor de 5 mil reais porque era reduzida a uma cláusula contratual lá que estabelece que ela recebe acho que 25% do havendo morte natural o capital segurado é de 5 mil reais correspondente a 50% da mesma cobertura do segurado principal que é ele então no caso ela tem direito aqui a 5 mil reais então nesse sentido eu estou dando provimento ao recurso para fixar a condenação em 5 mil reais em relação a aspebre aqui eu estou ex-oficio aqui acolhendo reconhecendo a ilegitimidade passiva ex-oficio não a ilegitimidade passiva que ela suscitou lá no processo na origem porque ela como mera qual é o nome que se faz esse estipulante ela não responde pelas obrigações contratuais assim disse o juiz César Escapim seguindo orientação do superior do tribunal de justiça então estou dando provimento ao recurso reformar a sentença afastar a prescrição julgar parcialmente pedido autoral para afastar para condenar a ICATU seguros ao pagamento 5 mil de indenizações contados da data do evento acrescido de indenização de autorização monetária mais juros a partir da citação e afastando e excluindo da 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 responsabilidade as perdas de um citador e agenciador de benefícios por ser parte ilegítima tá honorários aqui 20% sobre o valor da condenação aliás desculpa houve recurso aí da parte não tem honorários aqui eu registro mais uma vez tá chega a ser um absurdo a parte vem reclama se perneia pula aqui pro lado da turma recursal ganha a causa e o advogado não ganha nada é estranho vamos pensar numa reformulação desse dispositivo da lei de juizado doutor mas valeu o esforço registro para o veneno desta turma primeira vez que eu tô fazendo sustentação oral via videoconferência é desde já uma ótima sessão a todos aí muito obrigado juros de mora a partir da citação se não me engano eu citei aqui tá muito bem prossegamos temos mais sustentação oral muito obrigado doutor e dinaldo só o e provido não só o Luciano votou só eu só ele desculpa você não concordou esse capítulo doutor só eu não só eu não deixou nem ela aí votar eu vou em sim aí ai Jesus desculpa gente eu fiquei eu gostaria de perguntar o relator se quando ele fez o protocolo administrativo para receber o seguro ainda não havia ocorrido a prescrição não ele ele comunicou alguns meses depois foi deixa eu ver aqui tá lá no relatório ela morreu em fevereiro de que ano é vai lá ela morreu em 17 ela comunicou em em 18 deixa eu ver aqui eu só sei que não ocorreu o prazo Alain não decorreu porque teve a interrupção do prazo acho que ela comunicou em 17 dois meses depois um negócio assim entendeu porque se ela quando requereu pode ser que já estava prescrito quando requeriu não não a prescrição o juiz ainda tomou como base o fato de ela ter tomou como base a comunicação da seguradora exigindo novos documentos no prazo de 60 dias entendeu não houve recusa e nem a falar isso chega a ser um absurdo por isso que eu digo eu sou meio contrário a seguro sabe por quê porque se eu for o beneficiário vou ter uma briga danada com a seguradora se eu morrer meus parentes não vão receber porque eles não pagam fazem de tudo para não pagar difícil de tudo para não pagar acompanhe vossa excelência eu estou dizendo o caso concreto aqui não em abstrato viu senão daqui a pouco os seguradores vão arguir a minha suspeição a respeito disso é o caso concreto faz de tudo para não pagar juiz capim também acompanha a gente sabe a dificuldade da seguradora contrato depois de dificuldade do pagamento isso é raras exceções raras as exceções muito bem volta então aquele meu resultado proclamado abute recurso conhecido propido nos termos como eu já disse senhor Norates doutor Edinaldo mais uma vez ficou butinudo como diz o gaúcho prossegui agora não tem uma sustentação oral só vê se tem mais algum advogado não não vou seguir a pauta doutor temos embargos esqueceu que é o número 1 da pauta só que tem embargos de ambas as partes e como eu já tinha numerada a pauta pra não ter problema pros outros juízes eu joguei outro recurso lá pro final é o 45 é o número 1 pode chamar os dois só porque pra não ter que renumerar a pauta não dá problema não, não fique tranquilo fique tranquilo vamos lá número 1 da pauta processo processo 31 201 2018 origem sexta vara dos dados especial civil sul embargo de declaração embargante ETR construtora incorporação limitada advogado Raquel dos Santos Porto embargado José William Nery Juiz relator Luciano de Assis número 45 da pauta origem sexta vara dos dados especial civil sul embargante embargante William Nery Worel advogado Thaís Bench na clia Benacife embargado ETR construtora incorporação limitada advogado Raquel dos Santos expor Juiz relator Luciano de Assis Muito bem aqui são dois embargos de declaração em relação ao julgado da questão daquele contrato de aquisição de imóvel e que nós consideramos como sendo arras então os embargos de declaração aqui eu posso por ambas as partes contra o acordo que conheceu e deu provimento parcial recurso nominado interposto pela autora na temática relacionada a devolução de arras pela desistência do prometente comprador a parte autora alega omissão é o primeiro dos embargos no tocante ausente de condenação honorária e se convence esses embargos eu estou conhecendo e desacolhendo porque a condenação é honorária só ocorre quando a parte o recurso é improvido ou não provido perfeito então nesse caso não vai falar se em condenação se o recorrente aqui foi vitorioso na causa então eu estou rejeitando esses embargos juiz Alain e juiz Capim acompanho bem acompanho muito bem então os primeiros os embargos de ordem 45 conhecidos e não acolhidos a unanimidade o segundo é o primeiro da pauta foi oposto pela ETR construtora os embargos dela dizem o seguinte alega obscuridade dizendo que em relação a análise da tese da defesa de que o valor das armas corresponde a corretagem e diz contradição porque quanto ao dever informacional das armas ao embargado e à jurisprudência da ATR então alega obscuridade e contradição não há obscuridade aqui as contras razões da parte autórica diz que não há nenhuma desses não há nenhuma desses vícios no acordo do embargado e de forma que esses embargos deveriam ser rejeitados pois bem dos embargos da ré a obscuridade ela diz aqui que a parte deixou de apreciar os seus argumentos e incerte com outras razões especialmente o de que não houve demonstração de que o contrato celebrado não comprovaria a doença da parte de autores de que tal valor pago a título de sinal seria correspondente à comissão de corretagem na realidade isso aqui não é obscuridade é omissão quando você deixa de apreciar você omite não é tecnicamente falando no entanto seja pelo ponto de vista obscuridade como alega o réu embargante ou seja pela omissão que em tese poderia ocorrer nenhum dos dois nenhuma das duas ocorre no caso em concreto no item 2 da emenda ficou bem detalhado aqui que o valor de entrada quitado tem natureza jurídica de arras e pronto e tal como sendo assim sendo então arras serviu como sinal e princípio de pagamento como diz o código de processo civil ok se há essa confusão entre arras e comissão de corretagem o dever informacional não foi devidamente cumprido daí porque a decisão foi nesse sentido no tocante essa legada contradição a parte de argumento que as clausas contratuais que prevê a retenção do valor das arras estão de acordo com a lei x não é esse o caso aqui sendo discutido e alega ainda que a proposta de compra de venda traz na primeira fora a discriminação de valores e o prazo a ser pago destacando valores de despesa conforme a invoca de novo a lei 6766 mas no caso aqui nós invocamos e assim foi decidido que se aplica o CDC com relação a informação a transparência do negócio realizado na primeira folha que ele invoca aqui as informações são todas contraditórias como foi bem ressaltado lá no item 2 da emenda do acórdão embargado então a interpretação do contrato favoravelmente consumidor me levou a concluir que o réu descumpriu a legislação nesse caso então não há falar-se aqui em contradição quando a decisão difere da tese defendida do embargante eu só caminhei eu não a corte caminhou no sentido oposto do que defendia o embargante então nesse sentido não havendo a contradição almejada e sendo ela apenas em relação são as teses do processo todas debatidas eu rejeito os embargos também opostos pela parte ré que na realidade buscam rediscutir a matéria ok nesse sentido reconheço dos embargos e os rejeitos mantendo a integrar do acordo do embargado juíza alaíde juiz capim aquela briga das arras com a comissão de corretagem então embargos também conhecidos e não acolhidos nos termos do voto relativo próximo da pauta senhor presidente senhor presidente oi me dá cinco minutozinho aí de pausa por favor dez horas e trinta e cinco minutos então pedrada vamos suspender a sessão por cinco minutos atendendo a solicitação da ilustre juíza alaíde eu levanto também para dar uma esticada nas pernas aqui cinco minutos esse resultado do processo da pauta você também está estendendo ao último que está na pauta com embargos também não é eu estou julguei os dois tá vamos falar em extensão porque o tema é diferente tá mas a conclusão foi a mesma o resultado foi o mesmo então suspendo a sessão por cinco minutos apenas gente tem muitos processos tá doutor doutor Luciano oi doutor Luciano doutor tchau 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto